O dia 29 de novembro é marcado para relembrar a importância da espécie para a natureza e os perigos que ela enfrenta. A onça pintada desenvolve um papel importante por ser considerada uma espécie guarda-chuva, que é uma forma de indicar equilíbrio de conservação para outras espécies. O censo realizado em 2020-2021 estimou que existem entre 76 e 106 onças pintadas no corredor verde. Já no Parque Nacional do Iguaçu, o censo mostra que são cerca de 20 a 28 onças pintadas. Na Mata Atlântica, o ICMBio coordena um importante estudo sobre onças pintadas no Parque Nacional. As ações implantadas para a conservação triplicaram a estimativa populacional da espécie na região. A população de onças pintadas do Parque Nacional do Iguaçu tem um papel fundamental de ligação entre as populações do chamado corredor verde, que conecta as populações do Iguaçu, Argentina até o Parque Estadual do Turvo, localizado no Rio Grande do Sul.